Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez vamos aqui continuando a nossa série de GTA IV. Acabei de receber uma mensagem, deixa eu ver quem que é. Nico ligue-me se precisar de dinheiro. Eu e Badmai costumamos ter trabalho. Curte-se. Little Jacob. Olha o cara aí, velho. Cheio das marras. Bom, galera, seguinte. Ei, é impressão minha ou eu estava em outra casa? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, dane-se. Isso não importa. Vamos pegar o nosso carrinho aqui e vamos ver se a gente tem alguma missão por perto. Na verdade todas as missões são bem longe, né? Eu acho que nem compensa pegar o nosso carro. Sendo que tem táxis por aqui, né? Bora lá. E é isso aí, galera. Eu creio que a gente já esteja chegando quase que ao final, tá? Da nossa campanha aqui. Não está nem tão perto e nem tão longe, né? Meia boca. Deixa eu pegar esse carro aqui e aproveitar. Não tem nenhum policial por perto. Porra! Com uma escopeta dessa na cara, né? Quem que não entrega o carro? Beleza. Bora dar um rolê por aqui. E, galera, eu aumentei um pouquinho o som do jogo porque me falaram que estava um pouco baixa as cutscenes e tal. Espero que fique bom. Tomara que fique bom aí pra vocês, tá? Bora lá. Encontrar um táxi primeiramente. Eu não estou afim de ficar andando de carro por aqui, não. Mas é engraçado isso. Sempre que eu preciso de um táxi, nunca eu encontro. Opa! Olha o Bruce aí. Yo, Nicky, o que é, homie? O meu chão, Stevie, está aqui. Você quer nos acompanhar com esse caro caro? Ele não quer que você lhe dê a volta, não é? Caramba, não, isso é legal. Eu estava falando dele como, você sabe, você pode fazer coisas acontecer. Ele vai estar em contato com você sobre algumas caras que ele precisa encontrar. Se você encontrar o meu encontro. Claro, eu tenho a capacidade de encontrar coisas. Se o preço estiver certo, dê-lo meu número. Beleza, parece que vão nos passar alguma missão de roubar carros aí, tá? Enfim, nós temos aqui missões com... Ô, caramba, marquei aqui sem querer. Com o Derek, que é o Bebom lá, com o Gary e com o Ray Bocchino. E aí, o que a gente faz? Vamos fazer aqui com o Gary? Faz tempo que a gente não vai pra lá, então bora. Partiu. Ei, maluco, bora. Só no prejuízo aqui no táxi. Aqui estamos, cara. Enda da linha. Chegamos. Bora lá, então. Preciso de suas roupas. Não sei o que, não sei o que. Ah, aqui ele está. O sofisticado europeu. Eu não sei sobre isso. Então, como você está? Tudo bem, sim? Cage! Não estarei lá falando com ele na porta. Passe-lhe para entrar. Oh, vem aí. Ah, você lembra do rapido do garoto, Nico? Como você está? Bom, e você? Passe-lo assim. Minhas garotas estão sem controle. Minha filha não pode encontrar um homem. E meu marido está na hell. Eu acho que Deus está fazendo as formas misteriosas. Oh. Isso é a mãe para você. Sempre a alegria. Nico! Você conseguiu, hein? Bem, eu deixo você para suas conversas. Espero que você se impressa. E aí, olhe para mim. Sim. Sim. Eu pensei assim. Você vai fazer bem. Bem, o que? Algum trabalho de gimp para os pecarinos. Eu lhe contei. Oh, por favor. Eu faço isso mesmo, mas acho que estou sendo assistido pelos policiais. Alguém. Eu acho que estou a ser empolgada. De novo? De novo? Sim. Isso aconteceu antes. Eu sempre vejo o mesmo carro assistindo. Tudo isso significa que alguém está falando. Nós apenas temos que descobrir quem e fazê-los parar. No entanto, você vai relaxar as coisas por um pouco. Então, eu preciso de sua ajuda. Ok. Atta boy. Vamos lá. Eu tenho algo para te mostrar. Agora, Pegarino é um cara engraçado. Parece que o seu principal motivação é colocar a sua equipe de gerenzias em par com as 5 anos. A sua equipe de gerenzias é uma equipe de gerenzias. Enceladis sendo a mais forte, ele decidiu que se transforme a coisa para ele. Agora, os Enceladis têm uma equipe de aliança com alguns albanos. Eles usam eles como hitmen, dogs, bullies... Eu sei o tipo. Muito como o Jimmy de Guido usam nós. Então, o que você vai fazer é desguirar você como um albanista. E então, vai franquei garone. Um anceladio de long-time capo. Claro. Qual albanista? Como assim, cara? Que coisa de louco. E olha a roupa que a gente está, velho. O cara está no freezer. Nossa senhora, que coisa bizarra. Fiquei sem palavras agora. E olha só, é a primeira missão que, obrigatoriamente, a gente tem que pegar uma moto, né? Que legal. Só nesse tiro, hein, Nico? Lá para o ponto de encontro. Bora lá. Esse barulho de moto aqui é muito esquisito, cara. Um barulho agudo, velho. Bizarro, bizarro. Bizarro também é a dirigibilidade da moto aqui, velho. Que isso? Tentar não cair aqui, né? Caraca, velho. Vocês viram isso? Derrapou ali a roda de trás. Calma aí. Uh! Agora sim, velocidade total aqui na ponte. Vamos dar uma empinada aqui, ó. Ui, caramba. Quer dizer, vamos deitar na moto para pegar mais velocidade, ó. E o pneu de trás vai escapando, né? Melhor parar com essa graça aqui. Esgoelando a moto. Bora, bora. Ai, freia, freia, freia. É aqui. Beleza. Olha isso, velho. Fritando o pneu aqui. Nossa, velho. Putz. Tá brincando. Eu perdi metade da vida, velho. Aff. Vou ter que achar uma barraquinha de hot dog aí para comer alguma coisa. Deixa eu ver se tem algo no caminho. Me ferrei nessa, né? Tem aqui o Burger Shot. Bora lá antes. Droga. Fui fazer graça, viu? O que que deu? Ó, e quando a gente quer a barraquinha de cachorro-quente, nunca tem, né? Enfim, ainda bem que a gente já está bem perto ali do local. Beleza, chegamos aqui. Vou lá rapidão, galera. Bora lá. Vai saber, né, se a gente vai precisar de vida nessa missão. Nossa, que mulher grossa. Ué? Não apareceu menu nenhum para mim ali? O negócio bugou, hein? Enfim. O que importa é que a gente recuperou a nossa vida e bora agora sim para a missão. Nossa, totalmente na contramão aqui. Olha que cidade linda, velho. Tudo muito aceso aqui. E aí, chegamos. Deixa eu chegar com calma aqui. Beleuza. Beleuza. Quero sair pilotando a moto sem as mãos ali Vamos atrás desse cara Perseguição de moto É tempos Já era Que isso, velho Tava pegando fogo o carro aqui Nossa, foi muito fácil essa missão, velho Muito fácil mesmo Que isso Que barulho que é esse Coisa bizarra Eu vou dentro Beleza Eu falei Gary, é Jerry, né, galera Enfim Bahama mamas Vamos ver Vamos Vamos ver aqui uma missão com o Ray Botino Já que é aqui pertinho, né Bora lá Vou com essa moto Talvez eu troque de veículo pelo caminho Porque Moto é perigoso, né, galera Não só no jogo, mas na vida real também Bora lá Bora lá Ui, era pra virar Dane-se Vamos virar na próxima Vamos reto agora Olha uma propaganda de gilete ali, velho Doideira Eita, moto escandalosa Ó, se liga, galera Como a moto vai derrapar agora E olha isso, então Olha, tem pessoas pra eu ajudar aqui Mas enfim, depois eu faço isso Eu quero fazer Pelo menos mais uma missão nesse vídeo, ok? Tem que ir devagar aqui, né Senão já viu Chegamos Recolhendo o lixo Hey, Nico Ray Take a seat Thank you So You took care of that thing Yes I appreciate that I look after my friends I got a lot of friends Important friends Jimmy Pegarino Is a personal friend of mine More or less Hey, sweetheart Hey My God, you look like shit What's wrong? Nothing I haven't been to bed yet I've been smoking crystal You've been what? You're a fucking idiot White-dressed motherfucker What is wrong with you? Give me a break, ok? I feel like death Hey, hey, hey What? It's because I care You know that Yeah, I know that Now It's bigger than the ice Yeah They got it They left it where you said That's why I came over here Can I get a goddamn coffee here? Yeah, you look like you could really use some goddamn caffeine I'm fucking coming down, asshole I feel like death Fine, whatever Uh, Nico I need you to go collect some garbage for me Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal Now you got it Can I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice Today? Go over to F between Columbus and Denver There'll be a truck waiting there Three guys Good guys Friends of mine Main guy's name is Luca Go Okay Hey, sugar Come here Oh, this will be over So You gotta stop me smoking this stuff, Ray Fucking killing myself Pelo menos ela tem a consciência, né? Que tá se matando Olha o estado da coitada Enfim Vai e pega o caminhão de Ah, é na outra rua aqui, velho Vamos de pé mesmo Bora lá Luca? Yeah, you Nico? This is Tuna Fish Johnny Spaz Tuna, Johnny, Nico Hey So, we're all friends now All right Tuna, John Boy You got the threads Get in the back and get the trash Come on Let's go Nico Here's your gear Your driver That cool? Let's roll Beleza Vamos colocar aqui a roupa Então de É, na verdade Eu achei que era a roupa Igual a deles Tipo Daquela ali Com o colete Mas não é Vamos entrar no caminhão Bora lá First pickups and shot it down Let's hit it Que doideira, hein, galera Coleta de lixo Na verdade é coleta de diamantes, né So, someone's been throwing out the load of diamonds? You could say that Ray got that tweaker chick of his The biker broad You met her? Yeah, she's pretty strong gal Ray got her to get her friends to steal the ice off of some club on the guy Her friends are the lost biker gang I think I worked with a member of that gang up on Bohan He was called Johnny or, uh, something No caso, é o cara da DLC, né Donut, this is it Grab the bag Tá pesado, hein É Open up the bag, will you? Enter Olha que legal Got it, let's go Next one's on H Street Move out, Nicky Bora Eita, chimbicão pesado Bora lá Did these bikers get so fucked or mad that they threw the ice away? Nah, it seems this club owner's got more connections than a subway line He's in with the Anceladis, the Dominicans up in Northwood, everybody Ray came up with this plan to keep a bit of distance between us and the army The bikers is taking the heat for this shit This ain't the easiest way to pick this shit up, even if we don't want to attract any attention Yeah, me and Tony was saying that before you was got here You were saying that there's a lot of opportunities for this to go wrong The bag could split, the diamonds could go missing real easy That's why we're going to be extra careful, right? We wouldn't want that to happen, would we? Course not You know how piss Ray would get if he found out some diamonds were missing? He has a temper? Are you fucking kidding me? The manager of one of his waste depots was holding out our profits a couple years back Ray fed him to a dump truck There was this point where the sounds of his screams stopped And all you could hear was his bones crushing Then the pop of his skull going I think he lost my lunch Nice This is the other one, Tony I'm gonna... grab it My cara Yo, Nicky, open up the back Relaxa, velho, tô abrindo Bora, será que vai dar certo esse plano? Parece que deu Hmm? Ah, porra, cara Parece que temos companhia Crap, alguém está sendo inteligente para nós Vamos lá Vamos lá Drive para o mercado de pesquisa Polícia, velho Agora ferrou-se Como a gente pode deixar a limpeza Polícia com um caminhão de lixo não vai ser nada fácil Não vou realmente sair de dentro de qualquer um Simple Eles vão só ter que fazer o seu melhor Obrigado Não estou perdendo esse arco. Eu não estou tendo o Ray cortar minhas bolas, porque você não acha que esse carro é mais rápido. Eu não disse que era impossível. É só vai ser difícil. Defenda esse arco como é seu c***! Pegue eles, Spaz! Vamos lá! Bom, eu vou ficar bem na minha, galera, para não chamar a polícia, senão vai complicar mais ainda a missão. Os caras que se virem... Eu tenho que virar aqui... Ai, caramba! Derrapa! Olha só! Só no Drift aqui! Show de bola! Ah, parece que a gente já está chegando. Foi tranquilo até. Eles não estão mais honestos. Bom motorista! Agora o que você tem que fazer é trazer o arco para casa. Eu tenho que virar aqui. Isso é isso! Você nos deu aqui, Nicky. Bom motorista, Nicky. Eu pensei que eu ia estar procurando por certeza. Como eles nos encontraram? Eu pensei que nós passamos por todas essas problemas, que ninguém saberia. Eu não sei. Essas diamantes são sérias. Ninguém que ouviu de elas gostaria de elas. Eu não estou surpreso de nós. Eu não estou surpreso de um pouco de atenção. Você quer que eu pegue os olhos para o reino? Não. Eu e o Tonu vamos procurar por eles. Surgirá-los do tráque. Eu espero que nós não perdemos nenhum na rua. As coisas se tornam muito bem lá atrás. Eles se tornam, Luca. Eu espero que nós possamos encontrar eles todos. Até mais, Nicky. Estou ajudando ao carro semelhante. Ele não ia semelhante. Eu não sei, Ray. Tu estão tentando, Ray. É o que você pode quê? É o que você sabe. Só o seu carro é um golpe. É muito bom. Eu já tô indo. Não sei. O Rei, você não confia em ele, então põe os olhos. E se encontre no seu reino.